E aí gente, tudo bem? Anderson aqui. Hoje eu fui ao centro, né, pra ir no banco resolver coisas da vida. Aí eu passei aqui pela Praia Grande, né? E aí eu vi a Praia Grande bem vazia, né? E aí eu fiquei pensando, por que será que tá vazia? O que você acha? Comenta aí. Mas ao mesmo tempo eu vou deixar a minha opinião, por que tá vazia, em relação, por que eu já conheço aqui há muitos anos, né? Vou mostrar um pouquinho a praia ali pra vocês, vamos lá. Olha as vagas de estacionamento, gente. Isso aqui geralmente é forrado de carro, né? Quem conhece sabe do que eu tô falando. É lógico que tem gente aqui, que também não tem como ficar totalmente deserto, que é uma das praias mais populares, mais cheias, né? Porque tem muita estrutura aqui, próximo ao centro. Mas realmente tá vazia, né? Quem já veio aqui sabe do que eu tô falando. Olha aqui, por exemplo, olha. Estreio, né? Ó, vamos chegar mais perto. Tem uma galerinha assim, gente. Mas esse aqui é o canto mais cheio da Praia Grande, que é o canto esquerdo, né? O mais movimentado, sem dúvidas. Olha só. Aquele canto ali realmente é o mais cheio. E hoje tá bem tranquilo. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi uma percepção minha, né? Quando entrou a pandemia, por incrível que pareça, vocês vão achar que foi ao contrário, né? Que a cidade ficou vazia, né? Mas não. Ficou extremamente cheia. Nesses meses aqui de maio, por exemplo, era mega lotado. Até assustava. Onde você ia, até nas praias que eram, que são, né? Mais desertas, acesso por trilha. E até eu mesmo pensava assim, pô, vamos naquela praia lá, que é trilha, deve estar vazio. chegava lá, era uma surpresa, né? Porque eu acho que as pessoas, na pandemia, estavam procurando praias mais tranquilas e épocas mais tranquilas. Então, quando você vinha aqui em Ubatuba no mês de maio, junho, julho, agosto, eu me lembro no mês de agosto, na pandemia, que tava frio. Tava um dia nublado, com garoa, e tava cheia. Aqui tava cheia, né? E aí eu até brinquei. Eu me recordo disso que me marcou bastante, que eu até comentei, e falava, pô, o pessoal reclama, ai, não vou nesses meses de inverno, que é frio, água gelada. Mas na pandemia entrava com água gelada e tudo, né? Como se fosse a última vez, né? Eu acho que esse era um sentimento que todo mundo tinha, né? Deixa eu aproveitar logo que eu tô aqui, vou pra praia, é o tempo que eu tenho. Então, na pandemia, eu vi Ubatuba crescer muito, gente. Cresceu muito a cidade nesses últimos dois anos, né? Se mudou muita gente pra cá. Tinha casas que eu nunca vi gente, casas de veraneio, eu vi, então, pode crer, alguém vai comentar que eu fui aí na pandemia, eu me mudei, ou eu fiquei um tempo trabalhando aí. Então, agora, esses meses aqui de maio, junho, é a conhecida baixa temporada de Ubatuba. Então, antes da pandemia, sempre foi vazio essas épocas, sempre. Então, você vê que muitos comércios festas, inclusive, abriu muito comércio na pandemia aqui, né? E bombou, inclusive, né? Você via restaurantes quando tinha aqueles horários, sabe? Limite, assim, ficava gente pra fora. Meu, era uma loucura, de verdade. E agora, tá a verdadeira baixa temporada. Então, eu não sei se tem a ver com a taxa ambiental, tá? Mas a gente não tem mais pandemia, teoricamente, né? Não tem mais aquelas restrições, não vai, o comércio fecha, isso não tem mais. Então, ficou normal, né? Parece que quando era perigo, as pessoas tinham mais vontade de vir, né? É muito engraçado isso. E agora, tá a verdadeira baixa temporada. Então, essa época sempre foi vazia. Quem conhece Ubatuba faz tempo, sabe. Inclusive, pra quem gosta de tranquilidade, é as melhores épocas pra vir. Inclusive, o clima é ótimo, olha isso. Não tá frio. Eu fui anteontem na Praia do Lázaro, entrei na água, postei aqui. Meu, uma delícia. E hoje tá um dia maravilhoso. Então, qualquer época que sair o sol, gente, pode vir que vocês vão curtir. Mesmo a água estando um pouco mais gelada, embaixo desse sol aqui, você vai pedir pra entrar, pode ter certeza. E então, eu acho que, é... de o fato de estar vazio, eu sei que tem gente que muita gente tá comentando, ah, eu não vou pagar essa taxa. Realmente, é... é chato, né? Eu acho que a taxa seria legal se realmente a gente visse resultado, né? Por enquanto, eu ainda não vi, né? Eu não vi a prefeitura fazer nenhuma campanha, olha só o que a gente fez com o dinheiro da taxa ambiental. Eu, de verdade, eu não sei nem o que tá acontecendo, né? Mas se for pra melhorar, eu acho bacana, né? Quem já foi pra bombinhas aí, lá também cobre uma taxa ambiental, aí vocês vão falar, ah, não é por dia, lá, mas você paga uma última vez. Mas uma vez é cinquenta e poucos reais. Que um carro aqui em Ubatuba paga treze por dia, né? Seriam quase quatro dias aqui lá. Só que lá, eu vi muito vídeo legal de resultado, banheiro público na rua, os banheiros bem modernos de estilo europeu, assim, então, negócio bem bacana, né? Mas eu não sei se a taxa ambiental afastou o turista, porque eu penso assim, se o cara for ficar dez dias aqui, ele vai gastar cento e trinta reais a mais. Então, se ele vinha aqui, ficava num hotel que era, sei lá, mil e duzentos reais por dez dias, ele pega um que vai ser de mil reais. Então, assim, no orçamento vai caber. A questão é, realmente o dinheiro que eu tô pagando, tá legal, né? Essa é a questão. E tá assim, gente, cidade bem tranquila nessas épocas, principalmente durante a semana. Se você gosta de tranquilidade, é a melhor época pra vir. É claro, se tiver sol. Em qualquer época é boa, né? Se sair o sol, você vai curtir a praia igualzinho o verão, porque embaixo do sol aqui vai queimar, com certeza. É isso, gente. É um assunto bem difícil. Um abraço pra vocês. A gente aparece por aqui. Tchau, tchau.